Bom, nós estamos aqui com o presidente executivo da UBRAF, União Brasileira dos Promotores de Feira, que vem prestigiar a Coromoda, primeira feira de negócios do nosso país. Eu acho que o calendário está muito positivo esse ano e com ares novos na economia do nosso país, não é, Armando? É isso, Otávio. É um prazer encontrar com você na abertura do calendário dos associados da UBRAF. É uma feira muito importante para o setor coureiro calçadista, principalmente por causa da plataforma de exportação do calçado. E esse ano é um ano efetivamente positivo. No nosso calendário nós temos 13 feiras a mais do que do ano passado. Isso demonstra que nós vamos trabalhar mais, mas a gente sempre conta com você. A importância das feiras na economia do Brasil, Armando. Eu sempre falo isso com todas as pessoas que eu encontro e todas são totalmente, entendem o que é as feiras na geração de novos negócios. Olha, a promoção comercial tem muitas ferramentas e hoje muitas ferramentas digitais. Mas a feira, que é a mídia presencial, como diria o Faveco, nosso querido Flávio Correia, ela efetiva um relacionamento único. A textura, o cheiro, a forma, as cores, isso tudo só numa feira que é uma mídia presencial. E o Brasil, Otávio, você que corre por todo ele, com essa grandeza continental, feira dá certo até por causa da nossa imensidão territorial. Estamos juntos aqui na abertura da Coromoda, que abre o calendário de feiras de negócios aqui no Brasil. E um prazer sempre estar com você, falando com os telespectadores do Radar Televídeo. Radar que nos acompanha sempre, vai nos acompanhar esse ano. Sucesso, Otávio!